Quero que eu te conteste, se fores um periodista inteligente, me perguntavas algo de hoje, do partido mal que hicimos, não? Não eras inteligente, então, perdona. Olha, eu acho que você tem que começar a ver as coisas que eu faço dentro de campo, as coisas particulares a partir do momento que eu estou fora. As coisas são minhas, eu estou falando com vocês, tem como olhar para mim, por gentileza? Ah, obrigado. Você me pergunta, vamos olhar um no olho, para ter um clima de amigo, sem ficar bravo, sem ficar chateado, tá? Imagina você com 24 anos, ganhando tudo o que eu ganhei, tendo tudo o que eu tenho. Você seria o mesmo que eu? É isso, eu te faço a sua pergunta, só isso. Valeu. Ronaldo, preparado para estes jogos hoje? Ronaldo, preparado para estes jogos hoje? Se algo te caracteriza a ti, é que sempre has marcado muitos goles, tanto em casa, como fora de casa. Incluso fora de casa, mais, que é mais importante. E esta temporada, eu acho que o último gol fora é do 30 de noviembre. Por que você está custando um pouco mais de trabalho marcar fora? Desde que estou em España, dê-me a um jogador que tem marcado mais goles que eu fora de casa. Uno, não tem isso. E que te parece esta fotografia? E que te parece esta fotografia? Estou muito enfadado lhe ensinamos a foto e não lhe fez nada de graça Ibra, estás enfadado? Eu deixo vender aqui, m****** Vale, pois me venho a casa Não importa a tua irmã Estás enfadado Ibra, como has visto o partido? Já parou Já parou Que te parecia o arbitrage? É italiano Eu entendo para o espanhol Você fala espanhol? Por que entende a Mourinho agora, Ibra? Não entendo Italiano, por favor Por que? Você responde em italiano? Claro Pode dizer alguma coisa? Adesso é svedese Vou falar svedese Que tal Ney, como estás? Que te dijo el médico? Que te dijo el médico? Las pruebas de tu futuro? Todavia sueñas con el Barça ou não? Não, amas com tus companheiros? É verdade que estou levando a Barça para volver? Me toco a los cojones Pregunta Como está afectando el escándalo de corrupción de la FIFA a los jugadores en el campo de juego? É algo que te preocupa? É algo que te preocupa? De mulheres De moda De sapatos De maletas De maletas De joyas De penados De maletas De maletas De maletas De en catar Algun soldadas Oce que o Você sabe o fito do futebol do eu? Não Então, por solo semanas? Você é jornalista ou cara de câmera? Eu sou jornalista também. Então, por que você está segurando a câmera? Você deveria ter uma câmera. Porque meu avô quer me conhecer. Então, ele é low budget. Mas você não quer responder? Eu vou responder. A relação é perfeita. Eu prefiro estar tudo assim e dar a cara antes de mandar um comunicado. Porque é mais frio e não temos que esconder de nada. Nós recebemos muitas acusações. Muita falta de respeito. E nunca disse nada. Mas eu acho que isso sobrepassa tudo. A acusação que lhe fizeram ao Pocho é muito grave. Como já sabem, porque aqui se sabe tudo. Estamos aqui para comunicarles que tomamos a decisão de não falar mal com a prensa. Então, é tudo bem. Muito obrigada e boa noite.